Olá, nós estamos iniciando mais um programa Assembleia Convida e hoje nós vamos debater um tema muito importante que é o tema dos professores readaptados aqui da rede estadual de ensino. Nós estamos recebendo no estúdio a professora Rose Tomura, professora que foi a fundadora da associação dos professores readaptados do Estado de São Paulo e também criadora do fórum dos professores readaptados, professora militante, professora histórica nessa luta, professora da aula na rede estadual no município de Mocoque. Também estamos tendo a honrosa presença no debate da professora Maria de Socorro Souza da Silva, que é de Santo André, tanto da rede estadual como da rede municipal. Ela vai falar da experiência das duas redes, ela é readaptada inclusive nas duas redes também. Então nós vamos fazer um debate muito importante hoje aqui, esclarecendo para a população o que vem acontecendo nessa área da readaptação. Mas antes nós vamos soltar aqui um VT, contextualizando um pouco esse debate que será realizado agora. O deputado estadual Carlos Gianazzi vem organizando eventos para debater a situação de professores readaptados do Estado de São Paulo. Os readaptados são professores que deixaram a escola por problemas como depressão, estresse ou doenças ortopédicas. Por não terem condições de voltarem à sala de aula, são recolocados para outras tarefas. Sem função clara, os docentes passam por constrangimentos, sofrem preconceitos e até assédio moral. Segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, mais de 15 mil professores estão nesta condição. Somente na capital paulista, o Atlas Municipal de Gestão de Pessoas da Prefeitura registrou mais de 8 mil casos em 2013. Problemas psicológicos, ortopédicos e de voz são as doenças mais frequentes. Uma das complicações na hora do diagnóstico é a realização das perícias médicas. Os professores geralmente são acompanhados por um médico já há algum tempo. O médico que se passa na perícia não é o médico que acompanha o problema. Então existe um conflito na questão do entendimento dessa incapacidade. O deputado Carlos Gianazzi é autor do projeto de lei que garante aos professores adaptados o direito à aposentadoria especial do magistério. Ele comentou sobre a importância do movimento. São professores que adoeceram em serviço trabalhando nas péssimas condições de trabalho da rede estadual de ensino. Tem salas superlotadas, tem violência. Nós temos o drama hoje da violência nas escolas, os baixíssimos salários. Tudo isso gera doenças psicológicas, físicas, emocionais. Esses professores são obrigados a entrar no processo de readaptação e são encostados. É um absurdo. Esses professores têm um grande potencial que deve ser aproveitado em outras áreas pedagógicas da escola. Então essa tem sido a nossa luta aqui. Rose, primeiramente quero agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez na Assembleia Legislativa e parabenizar não só pelo trabalho, mas pelo aniversário da associação que completa praticamente agora um ano, me lembro, dos primeiros passos que vocês deram vindo aqui na Assembleia Legislativa, denunciando a situação hoje dos readaptados, dos professores readaptados, dos funcionários em geral do Estado de São Paulo, quando vocês montaram a associação e quando praticamente nós protocolamos um projeto de lei. Um projeto de lei que garante a aposentadoria especial também para os professores readaptados. O projeto de lei foi apresentado graças à intervenção de vocês. Vocês trouxeram a sugestão, nós apresentamos. O projeto já foi aprovado em todas as comissões permanentes e já está pronto para ser votado. E ele prosperou bastante também. Foi aprovado em todas as comissões por conta do trabalho de vocês, junto aos deputados das comissões, a pressão, o abaixo-assinado, o trabalho de convencimento que vocês fizeram até agora aqui dentro da Assembleia Legislativa. E tenho certeza que o projeto em algum momento será aprovado. Então, parabéns também pela meia vitória já da aprovação do projeto nas comissões. Mas eu quero passar a palavra para você, Rosi, para falar das outras vitórias, das outras lutas que a associação tem travado. Nós temos boas notícias. Eu sei que a sua escola apareceu na imprensa, foi citada como uma escola, exemplo de respeito aos professores readaptados, por conta da intervenção da associação. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas matérias que foram publicadas agora e qual o trabalho desenvolvido na escola que você trabalha, de respeito ao trabalho do professor readaptado. Eu quero agradecer essa oportunidade, deputado, o senhor nos dá, de falarmos um pouco da nossa situação. E nós éramos uma classe totalmente desconhecida até dentro do magistério. E foi aqui na Assembleia Legislativa, foi passando aqui um dia, que eu tive o prazer de conhecer o projeto, o PLC nº 1, de 2013, que garante a nós também a aposentadoria especial. E foi a partir desse momento que conheci o projeto, que eu quis mostrar que existia alguém, que existia preocupação e quem eram os professores readaptados e por que essa diferença de fazermos nós trabalharmos cinco anos a mais, perdermos o nosso direito da aposentadoria especial. Foi nesse momento que nasceu o grupo no Facebook e esse grupo, a princípio formado em Mococa, logo todos que acessavam e via readaptados, esse grupo foi se estendendo e se estendeu de uma maneira tão grande que hoje é amplo no estado de São Paulo. E nós estamos até em outros estados, porque hoje, por conta dessa organização, da mobilização dos professores, da união e da sugestão principalmente do Edson Gabriel Garcia, que sempre nos apoiou, ele falou, olha, está na hora de vocês cresceram tanto, que está na hora de vocês terem uma associação, de vocês se associarem, né, de se organizarem juridicamente. E aí, foi aí que nasceu a ASPRESP, né, a Associação dos Professores Readaptados do Estado de São Paulo e hoje, já temos dia 23 de agora, completou um ano, um ano da nossa associação com muita luta, muita coisa que a gente está aprendendo também. E junto, algumas coisas que nós não imaginávamos que ia acontecer, tantas pessoas nos procurando e foram várias reportagens no R7, né, reportagens sobre os readaptados, depois nós tivemos na UOL Educação. Essa semana foi uma matéria publicada no Estadão, né, essa matéria foi publicada que nós já temos hoje essa, a nossa associação, né, falando da nossa associação, o que é, e o ano passado a ASPRESP esteve representando o Estado de São Paulo no Rio de Janeiro. Nós estivemos no Rio de Janeiro representando aqui a associação e essa semana, esse mês, né, saiu agora numa escola, numa revista nacional de educação, a nova escola, né, saiu na nova escola, é, aqui, né, é, encostado? Não. Gestor, integra e muda a imagem dos readaptados. E essa... E a sua escola, né? Essa reportagem veio da minha escola, que hoje ela é vista... Fala o nome da sua escola, Rosane. Na escola Zenay de Pereto Ribeiro Rocha, de Mococa, da diretoria de São João da Boa Vista. E é com muito prazer que eu venho apresentar aqui a minha diretora, essa é a Maria Fernanda, que ela conseguiu, quando ela chegou na escola, nós não tínhamos funções definidas, cada um, com cinco readaptados, cada um era jogado num canto, né, e eu não tinha função nenhuma. E quando ela viu esse, ela viu a problemática, né, quando ela viu que nós estávamos, assim, perdidos, ela simplesmente, ela foi avaliando o potencial de cada um dentro da sua condição. E todos nós hoje trabalhamos, fazemos trabalhos diferentes e hoje cada um está realizado. Eu trabalho muito mais, às vezes, até ultrapasso a hora com carinho. Você faz com prazer o trabalho. Com prazer, com prazer, deputado. Faço, porque eu sei que eu sou útil para a educação, que a educação, infelizmente, o governo não nos vê, mas nós procuramos ser conscientes do nosso trabalho, nós estamos dentro do processo educacional, e nós queremos mostrar que nós fazemos a diferença, sim, que nós podemos ajudar, que nós estamos lá, cada um dando o melhor de si nessa nova função que nós fomos designados. Então, hoje, o meu trabalho específico, eu vou, eu fico responsável pelas faltas dos alunos, os alunos faltantes. É um trabalho importantíssimo, junto com a outra readaptada. Você faz o acompanhamento dessas faltas. O aluno falta, por que faltou? Nós estamos já levantando os dados, a Cristiane, que é a outra readaptada, já liga com os pais, e a gente já faz um projeto desse aluno. Por que que esse aluno... Então, isso resgatou, voltou o aluno para a escola, nós estamos ajudando o professorado. Então, é uma... ampliou-se de uma forma muito grande com a associação. Muito bem. Maria do Socorro, professora Maria do Socorro, antes até de você falar um pouco da sua experiência como professora readaptada, seria bom você explicar para o telespectador, que está assistindo à TV Assembleia, o que é o professor readaptado, por que ele é readaptado, né? Quais são as principais causas da readaptação? Você que acompanha bem esse debate. É, eu gostaria, inclusive, de agradecer, né, por estar aqui, junto com a Rosi Tomura, o deputado, que tem uma história na luta, né, pela educação, e o ouvido sensível, né, ao clamor que sai das escolas. O professor readaptado, eu sou readaptada no Estado, Rede Estadual de São Paulo, e sou readaptada na Prefeitura de Santo André. A readaptação no Estado, ela tem um contexto diferenciado da readaptação na rede municipal, seja ela em Santo André ou outra cidade, que tenha uma rede consolidada. O professor readaptado é aquele professor que, ao longo da sua carreira, ele ficou adoecido por N questões. Algumas das questões é as péssimas condições de trabalho que hoje o magistério enfrenta, não somente a nível municipal, estadual, mas a nível nacional e até mundial. Porque eu pesquiso a situação dos professores em outros países e não é muito diferente, por exemplo, de Portugal, né, alguns países do continente africano, países da América Latina. Então, é um problema realmente mundial. Especificamente no Estado de São Paulo, nós temos um problema muito sério em relação à readaptação, porque a nossa vida, ela fica à mercê dos gestores das unidades escolar. E esses gestores, eles nem sempre entendem também o que é readaptação. O professor readaptado é uma pessoa que, ele perde a identidade, a sua identidade pedagógica, a sua identidade profissional e a causa da sua readaptação, muitas vezes emocional, ortopédico, como já foi citado. De fone. É, exatamente, fonético, muito, muito, muitos professores têm perdido a voz dentro da sala de aula, né, e esses professores, eles não têm mais condições de estar exercendo suas funções dentro da sala de aula. E o que acontece? Quando esses professores saem da sala de aula, por motivos de saúde, eles simplesmente são recebidos em suas escolas de origem ou transferidos para outras escolas por gestores que também não conseguem entender como lidar com esse professor. E a primeira situação é, o professor readaptado não tem uma função específica. Nós temos um rol que, inclusive, a Maria de Lourdes Pessoal fez um trabalho magnífico nesse assunto, ela analisa o rol inteiro, quer dizer, o rol, ele é extremamente abrangente, mas, ao mesmo tempo, ele não, é um guia seguro para o gestor deliberar algumas funções para os professores. Alguns gestores até têm essa vontade, mas muitos gestores, não sabendo lidar com a situação, esquecem o professor readaptado em um canto da escola. Na primeira audiência, eu usei um termo que até depois o Edson Gabriel passou a usar esse termo, nós professores readaptados na rede estadual e em algumas redes municipais, nós estamos no limbo, nós não somos nem deuses, nem semideuses e nem humanos, nós somos totalmente esquecidos. Então, o professor readaptado, ele passa por um processo de invisibilidade em relação às suas enfermidades, em relação aos seus direitos, inclusive aos seus deveres. Porque, a partir do momento que um gestor não me delega nenhuma função, eu estou sendo privada de cumprir os meus deveres também, além de ser privada dos meus direitos. E a Constituição Federal, logo no seu primeiro capítulo, ela fala da questão da dignidade. E o professor, quando ele é readaptado, ele perde a sua dignidade profissional, a sua dignidade pessoal, passa a ser um subprofissional. Não apenas na visão do gestor, mas também na visão dos próprios colegas. Nós sofremos, assim, a discriminação, muitas vezes aberta, de colegas. É assédio moral em cima de assédio moral. Por não entenderem qual é a nossa função. Eles olham e acham que o professor readaptado está em uma vida boa. E não percebem o entorno dessa situação. Nós não temos uma função específica. Nós, muitas vezes, somos submetidos a cumprir horário. E como é terrível cumprir horário. Neste momento, eu passo por essa situação. E eu sei o quanto é difícil. Na minha escola, nós somos lá cinco readaptadas. Das cinco, uma tem umas funções que são específicas. A minha luta na escola é que o diretor faça atribuição de funções no momento da atribuição de aulas. Porque nós somos professores. E nós temos o manual do readaptado, que é veiculado na Secretaria da Educação. E existe um artigo que fala O professor readaptado tem que ter suas atribuições claras. Ou seja, ele precisa ter suas funções atribuídas. Essa é uma luta que eu tenho na minha escola. E eu sei que muitas outras professoras também têm, como foi a luta da Rose por muitos anos. Essa visão da sensibilidade da Fernanda. Fernanda, não é, Rose? Fernanda. Então, é muito importante. O gestor que tem o olhar sensível e o ouvido sensível, ele tem condições de gerir uma escola de uma maneira mais humana. O que está acontecendo em Mococa. No meu caso, da rede estadual, nós ainda estamos engatinhando nessa situação na região de Santo André. No caso da rede municipal. Na rede municipal, por se tratar de uma rede um pouco menor, nós temos alguns casos, sim, de invisibilidade. Os gestores também têm dificuldade de lidar com a questão da readaptação. É uma dificuldade que deixa mais problemática a readaptação. Por quê? Porque quando você se sente inútil, se sente sem função, você se sente um subfuncionário. Você passa a colocar para si que você não tem valor. Isso é muito difícil, porque a enfermidade que muitas vezes uma pessoa leva a readaptação, no meu caso é ortopédica, ela vai se agravando, porque você vai somatizando toda essa situação que se cria, esse limbo todo, e então desenvolvendo outras enfermidades. No caso de Santo André, já há algum tempo, nós entramos em contato com o secretário, que é o professor, também professor Gilmar Silvério. No caso aqui, estou falando como professora, não como representante da comissão de professoras readaptadas, mas assim, a minha experiência pessoal nesse contexto que se criou em Santo André. Santo André é um grupo que se criou, que até eu coloquei na nossa rede social, que é um filhote do grupo original que a Rosa iniciou em Mococa. Nossa associação já tem os seus frutos. Nós temos representação no Rio de Janeiro, nós temos agora o nosso filhote em Santo André, e assim por incrível que pareça, esse pequeno grupo de Santo André, porque é uma rede com cerca de 1.700 professores, fora da sala de aula, nós temos 49 professoras readaptadas, por N questões, principalmente doenças desenvolvidas ao longo da sua carreira, temos algumas que já estão com encaminhamento médico, e tem uma coisa que em Santo André, que na rede estadual não tem, que é uma readaptação em sala de aula. professoras que desenvolveram algum problema ortopédico no caso da creche, que nós atendemos creche também em Santo André, e não teriam mais condições de pegar crianças, então a Prefeitura, a Secretaria de Educação, redirecionou essas professoras para os últimos anos do ensino fundamental. E essas professoras, elas se sentiram valorizadas, porque embora elas tivessem uma dificuldade, elas conseguiram se manter na sua função. Então, Santo André tem cerca de 60 professoras nessa situação, e se criou alguns mecanismos para que elas possam ter prioridade na hora da atribuição, e escolherem as salas que estão de melhor atendimento para as suas necessidades e restrições. Rose, quais são as principais doenças da readaptação que vocês mais têm acompanhado? Tem doenças emocionais, doenças físicas, o que mais aparece? Deixando claro para o telespectador que o professor readaptado, ele na verdade é vítima do adoecimento em trabalho, como muito bem disse a professora Socorro. Ele adoece por conta das precárias condições de trabalho, os baixíssimos salários, a jornada estafante de trabalho, a violência nas escolas, o estresse, o assédio moral. Isso leva o professor ao adoecimento cada vez mais. Saiu uma pesquisa recente dando conta de que na rede estadual o número vem crescendo de professores readaptados, porque é uma rede que adoece os seus profissionais. O número de licenças tem aumentado de uma forma absurda, licenças médicas, porque o professor não aguenta mais. O professor tem que trabalhar com 40, 45 alunos. O professor vive em condições difíceis e ele vai adoecendo mesmo. É uma profissão que adoece o professor. Mas quais são essas doenças, as principais doenças? É bom explicar também para o telespectador, você que acompanha mais, o que mais você tem acompanhado nesse sentido? Nós temos mais de mil membros num grupo e as pessoas colocam lá os seus motivos. Em primeiro lugar são as doenças ortopédicas, ainda são as primeiras. E já muito próximo da ortopédica, as psiquiátricas, de cunho emocional. Aí tem síndrome do pânico, tem depressão, tem discurso emocional. Tem síndrome de depressão, síndrome de fobia social, que é o meu diagnóstico. Devido à violência apresentada na escola. Eu, enquanto professora, estava lecionando um aluno dentro do entorno, perto, próximo da escola, um esfaqueou o outro e levou à morte. Então, depois disso, eu adquiri uma fobia social. Eu não consegui mais entrar dentro da sala de aula. Então, as doenças emocionais, elas estão quase chegando às ortopédicas. E o terceiro lugar seriam as cordas vocais, né? Doença de... De fono. É, da corda vocal. Mas, todas as pessoas que são categóricas no grupo, dizeram assim, que quando elas ficam readaptadas, elas se tornam readaptadas, por não poder mais exercer a sua função, por uma questão física, pela corda vocal ou pela coluna, elas acabam adquirindo uma doença emocional. Por quê? Porque por conta da não valorização desse professor que volta para a sua escola readaptado e ele não é reaproveitado. Ele é deixado do lado. Isso aconteceu há muito tempo comigo. Eu fiquei um tempo que eu falo na masmorra, ainda brinco, porque eu estava na masmorra. Qual era a minha função nenhuma? Era entrar e sair. Meu horário de entrada e de saída. E eu usei o tempo que eu tinha de licença-prêmio para fazer meu tratamento psiquiátrico. Porque as licenças são negadas ainda. Além de tudo, você fica adoecida porque você quer trabalhar e ainda você entra de licença-médica e você não está bem, você não tem função. Minha médica é psiquiátrica. Como que você quer? Sará se você vai num lugar que você vai trabalhar que você não tem motivação nenhuma. Você chega pensando na hora que você vai embora. O que você vai fazer ali? Nada. Então você realmente é aquele que o seu povo falou. Você se sente uma inútil. E essa inutilidade do professor que está com a voz ou que está com a coluna, leva ao adoecimento psíquico também. Então ele vai adquirir outras doenças. Por isso que está chegando tanto a esse nível de doença emocional. Então as doenças, depressão, fobia, medo, já tem professores na própria escola que já estão no processo de readaptação. E são muitos. São professores exemplares que deram o máximo de si, que são excelentes profissionais. E é triste. É muito triste a gente ver o professor, eu sou professora de geografia, eu deixo meu sonho, meu sonho foi interrompido. Foi interrompido, foi interrompido por uma doença que eu adquiri no meu trabalho. Eu quero ser professora, eu sou professora, eu quero exercer, mas eu não tenho mais essa capacidade. No entanto, eu não sou incapaz. Eu não quero que os outros olhem. Professora readaptada como incapacitada ou como ela está ganhando o espaço. É uma boquinha, para alguns é uma boquinha. E aí vem esse bullying para nós, assédio moral, que eles fazem uma brincadeira com a gente de muito mau gosto, porque nós queremos trabalhar, nós queremos ter os nossos direitos e cumprir os nossos deveres. Então, nós queremos e nós temos capacidade. Nós temos capacidade para isso, deputado. Com certeza. E todos têm a sua capacidade. Então, nós somos limitados, mas nós não somos incapazes e nem queremos mostrar que nós somos incapazes. Nós queremos colaborar com o sistema educacional. Muito bem, Rosa. Nós só vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com esse debate, discutindo a questão dos professores readaptados na rede pública de ensino. Estamos de volta com o programa Assembleia Convida, debatendo hoje o tema dos professores readaptados. Professora Maria do Socorro, vocês têm dados sobre números de professores readaptados na rede estadual, nas redes municipais, que dados vocês têm, vocês que acompanham pelo fórum e pela associação? Nós temos um trabalho bem interessante da Antunes, em uma tese que ela defendeu na Metodista, em Rui de Ramos, São Bernardo, que fala sobre o aumento excessivo de professores readaptados nos últimos anos. A reportagem da nova escola traz o número exato, 15.700 readaptados. Na rede estadual. Na rede estadual. Só professor, aí não entra funcionário nem gestor. Não, só professor. Só professor. É bom ressaltar que nós temos muitos servidores do quadro de apoio, agentes e organização escolar também na mesma situação. Sim, também readaptados. E gestores, né? Outras secretarias também. Sim, outras secretarias, como a Secretaria de Segurança Pública, por exemplo. Mas na área da educação, nós temos os outros setores também que estão passando pelo mesmo drama. Logicamente, que não tem a mesma quantidade que tem o magistério, porque nós somos a maior categoria profissional que existe. De readaptados. De professores. Então, são quantos? A rede estadual. A rede estadual, hoje, 15.700. E um dado interessante que se levantou é que em 2011, nós, de 2011 para 2016, houve um aumento de 33%. Ou seja, nós estamos, assim, criando uma subcategoria dentro dos professores. Hoje tem o professor categorial e tem o professor readaptado. Sim, né? Logo, logo, os professores readaptados alcançam os professores categoria O, que são professores também marginalizados pelo sistema. Sem dúvida. Sem direito, sem dignidade, né? Que nós estamos lutando por eles também. Mas é outro debate que a gente está fazendo aqui na UNESP. Isso não é diferente na Prefeitura de São Paulo e em outras prefeituras. Vocês citaram também a Prefeitura de São Paulo tem quantos professores readaptados? 8.451. É muito, né? E na Secretaria de Segurança da Rede Municipal de São Paulo tem 1.199 GCMs, né? Sim. O pessoal da Guarda Civil Metropolitana. Olha a diferença. É uma situação grave essa questão de saúde pública, uma questão que o governo tem que ter uma política pública nessa direção. Da prevenção. Exatamente. Nós estamos batendo nessa tecla na nossa rede que ainda é pequena em Santo André na questão da prevenção. Vocês têm um trabalho diferenciado, né? De prevenção e de tratamento também. Nós estamos iniciando. De humanização do professor. Sim, nós estamos iniciando um projeto, construindo esse projeto junto com o secretário, o professor Gilmar Silvério e com uma psicóloga especialista, uma psicóloga voltada para profissionais que trabalha. A Maria do Carmo Fidalgo. Ela está, assim, nessa luta conosco de construir esse projeto. Um projeto para devolver a dignidade do professor readaptado. Porque o professor Gilmar, assim como o senhor, ele acredita no potencial do professor readaptado. Aponto, inclusive, a revista Rosa, que é a nova escola, tem uma reportagem, a continuidade da reportagem. Aqui está uma das professoras readaptadas, a Márcia, que, depois de iniciar esse projeto, ela teve a oportunidade de ser convidada para a equipe gestora. E ela está como vice-diretora em uma unidade. A Maria do Carmo, ela tem levantado algumas potencialidades para encaixar as pessoas, para que as pessoas se sintam valorizadas e valorizar a autoestima. Que no Estado, nós precisamos muito da autoestima. O professor em si já precisa disso. O readaptado também, porque a readaptação não dá conta da reabilitação. A readaptação, ela não reabilita o profissional, seja ela definitiva ou temporária. pelo contrário, ela nos deixa mais doentes. E aí, nós desenvolvemos doenças psicossomáticas ligadas à readaptação. Eu, por exemplo, tive o diagnóstico de fibromialgia. Após a minha readaptação, sou readaptada por síndrome de impacto. Mas, desenvolvi a fibromialgia por conta disso. Rose, uma questão importante que eu quero perguntar para vocês duas. vocês colocaram a questão que o professor readaptado fica invisível na escola, ele é vítima de preconceito, ele é discriminado, praticamente pela comunidade escolar. Mas é bom explicar primeiro para o telespectador que o professor readaptado não está apto mais de trabalhar dentro da sala de aula. Vamos imaginar um professor que tem problema de voz, uma dificuldade de voz que foi readaptado por uma questão de fono. Então, ele só tem uma dificuldade de se relacionar dentro da sala de aula, mas ele pode exercer outras atividades, inclusive auxiliando o processo pedagógico da escola. Ele pode ser muito útil para que o projeto pedagógico seja viabilizado. Agora, a pergunta que eu faço a vocês é como, porque vocês são professoras, independente de vocês serem readaptadas ou não, vocês são educadoras, vocês estudaram, vocês se dedicaram durante anos a essa profissão. Qual é o impacto? O que vocês sentiram no período pós-readaptação? Até um dia anterior você estava na sala de aula, no outro dia você não está mais, você perde a sua sala de aula, você perde os seus alunos, qual o impacto emocional em vocês? Deputado, eu vejo assim, eu vejo que é aquele momento que o sonho acabou. É um sonho que foi interrompido. Porque quando você entra para ser professora, isso é prazeroso demais você falar eu sou professora, eu cumpro, eu estou ensinando, eu estou ensinando cidadania, eu estou ensinando conhecer outro país, eu entro como professora, eu saio como professora e estou indo embora como professora. Quando eu entro na escola, eu não sei quem eu sou mais. Quem que eu sou? Sou a professora que não entro na sala de aula, o outro não me olha como professor, o meu diretor não me trata como um professor, o gerente escolar não entende como que as nossas leis são diferenciadas, nós somos diferenciados. Então, é frustrante quando você o aluno chega ou tia ou tia não, eu sou professora, eu sou professora porque eu faço parte do processo de educação, mas nesse esse impacto para todos, todos os professores que chegaram, voltaram, falaram, poxa, agora eu não sou visto mais como professor, mas é um, quando ele ainda tem alguma função, ele ainda é valorizado, é visto, mas quando ele não tem, ele é visto como qualquer pessoa e nem ele vai se enxergar. o professor readaptado ele é colocado onde? Onde no geral? Em que lugar? Na biblioteca? Quando tem? Porque na rede estadual não tem biblioteca, nem sala de leitura. Na sala de leitura bem precária, né? Quando tem, quando existe, né? Onde que encosta o professor no geral? Em geral, em geral, mas é na sala de leitura quando tem. Quando tem. Quando tem. Na secretaria também, o rol diz que é trabalho pedagógico, então você pode estar naquele local da secretaria fazendo seu trabalho pedagógico de levantamento com fichas de alunos. E na área da coordenação pedagógica com o coordenador, trabalhando? Você pode até ser coordenador pedagógico, depende do seu rol, do autorização do caso. Se ele autorizar, você pode ser vice-diretor, você pode ficar... Você pode auxiliar o gestor, a direção. Eu, a minha função hoje, eu auxilio junto com a coordenação, ajudo a coordenação e a mediação. Então é um trabalho que... Eu quero fazer um registro, eu sou diretor de escola também da Rede Municipal de São Paulo, lógico que estou licenciado, mas enquanto eu estive na ativa, a minha escola tinha muitos professores readaptados, olha, eles me ajudavam muito na gestão da escola. Era um auxílio, assim, muito importante. Agora eu me sinto assim. Nós tínhamos uma participação efetiva e os professores readaptados, eles eram extremamente respeitados pelos professores, pela comunidade escolar. Eles eram fundamentais na nossa administração. Mas, sabe, porque é o que a Socorro disse, deputado, é esse olhar, esse olhar que o senhor tem para o readaptado. Quando você olha como um profissional que tem as suas qualidades, que tem o seu potencial, ele vai produzir, ele vai estar, como agora eu estou ajudando a coordenadora, a mediadora, a direção, o que precisar, eu estou lá. Então, eu estou participando desse processo. Mas nem sempre foi assim. O readaptado é colocado na sala de leitura por dar essa preferência para o readaptado, até não por ele ser readaptado, mas por questões de economia do governo. Porque se o governador tira um professor para colocar na sala de leitura, ele vai ter que colocar outro na sala de aula. Então, ele não vai olhar se o professor readaptado tem o perfil ou não. Ele está jogando lá, dentro da sala de leitura. Então, está sendo, de certa forma, até jogado. Então, não tem, não existe um projeto, não existe nada que faça esse estudo ou que veja como que pode ser reaproveitado. E existe aquele profissional que ele chega, como no grupo também tem, que ele vai cumprir o seu horário até na caixa d'água. Ele entra, vai cumprir o seu horário na caixa d'água e vai embora. Porque não tem uma mesa, uma cadeira para ele sentar-se no ambiente de trabalho. Por isso que é importante que a direção da escola tenha uma compreensão da importância do professor readaptado. Por isso que é essa matéria sair o lado positivo que o gestor, quando ele tem esse olhar, como você fala da sua escola, que você era diretor e eles eram bem aproveitados. E que a Secretaria também de Educação oriente os gestores nesse sentido. Oriente as escolas, que haja uma política da Secretaria de Educação para a valorização dos professores adaptados, de todos os servidores. Mas eles nos tornam invisíveis. Nós temos que romper com isso e cobrando. Então a culpa também é da Secretaria da Educação que não toma nenhuma medida. Não existe. Não existe. Não existe. Na Secretaria para reabilitar o professor. Socorro e você? Como que foi para você o primeiro dia de professora readaptada? Sem aluno, sem sala de aula? Muito, muito difícil. Muito, porque realmente eu amava aquilo que eu fazia. Então você se sente vazio. A primeiro momento vazio. Por um bom tempo eu fiquei na sala de leitura e a minha função era reorganizar aquele espaço junto com outra senhora readaptada, já com mais idade. E eu fiz isso. Mas ainda não era aquilo que estava me realizando. Eu também me inscrevi para o projeto Professor Mediador. Era assim uma função que eu gostava muito já que eu moro na comunidade onde eu trabalho. Então eu conheço a comunidade. Para mim, Professor Mediador foi uma coisa assim que caiu como uma luva. Por três anos eu fui mediadora. mas terminei tendo assim a minha função cessada porque eu realmente quis exercer a mediação. E aí isso complicou. Porque a gestão não olha da forma que deveria olhar. Essa questão da política pública da secretaria em fazer um trabalho com os gestores em relação ao professor readaptado como em Santo André foi visto pela secretaria. É um desperdício do dinheiro público. Você colocar pessoas altamente competentes que nós temos na rede encostado. Encostado simplesmente cumprindo o horário. Então o primeiro momento do professor readaptado você fica sem chão. Você fica sem horizonte. E a tendência é cair em depressão. Eu lutei muito para não cair em depressão em alguns momentos. Procurava a todo momento alguma coisa para me fazer me sentir útil. Porque eu me sentia inútil naquele momento. E ainda me sinto. Já que eu não estou com a função definida. Então fica muito complicado. Já na rede municipal eu já tenho um caminhar diferenciado. Eu tenho uma equipe gestora da unidade escolar que já trabalhou comigo. Conhece a minha potencialidade. Professoras que faziam parcerias quando eu estava em sala de aula. Então eu tenho um respeito desses professores. Isso é muito importante. Elas sempre declaram o quanto o meu trabalho vem somar ao trabalho deles. E a partir do momento que elas fazem isso isso faz com que eu tenha mais vontade de trabalhar. Isso falta na maioria. A maioria dos readaptados na nossa associação e no nosso grupo acho que é contado no dedo um readaptado que fale sobre essa satisfação de estar trabalhando. A maioria está encostado. Eu não tenho conhecimento de nenhum coordenador, né, Rose? Pedagógico do nosso grupo. Tem coordenadores são pouquíssimos. Dois ou três e é uns dois ou três vice-diretores num universo que pode ser. Que são professores readaptados. E por quê? Aquele foi aquele gestor que deu essa oportunidade para que ele... Por isso que é isso, né? Tem que ter política pública nessa área. A secretaria tem que fazer uma intervenção positiva, logicamente, de valorização dos professores readaptados. Nós estamos já quase no final do nosso programa e não dá para encerrar esse programa sem falar sobre essa questão salarial, porque vocês também são atingidas e atingidos pelos baixíssimos salários, né? Por toda essa crise que o magistério vem passando da falta de valorização salarial, funcional e de condições de trabalho. Nós estamos vivendo um momento muito difícil que é o não pagamento do bônus. O governo anunciou que não vai mais pagar o bônus para os professores. O governo está dando um calote, cometendo um estelionato, um verdadeiro golpe, um crime contra os profissionais da educação, dizendo que vai incorporar o bônus e que nesse ano os servidores da educação, todos, o magistério, o quadro de apoio, agentes e gestores, terão apenas 2,5% de reajuste salarial. Um agente escolar ganha 970 reais por mês. Ele vai ter 20 reais de reajuste. Um professor, a média salarial da rede estadual, segundo a POSP, é de 2.424 reais. Esse professor vai ter 50 reais de reajuste. E essa política atinge vocês também, professoras readaptadas. Vocês também não terão direito ao bônus, vão ter um reajuste de 2,5%. Queria saber como que está sendo esse debate para vocês. A associação tem se posicionado também? Deputado, isso é um assunto sério. Nós estamos sendo assistidos agora, nesse momento, em Portugal. Nós temos uma professora também que foi para Portugal e está assistindo. O Rio de Janeiro nos assiste também por um grupo formado de professores readaptados. No estado de Goiás também estamos sendo assistidos. e no Paraná, que são o grupo que sabe que é esse momento. O bônus, nós estamos falando agora como professor em geral. É muito triste você saber que você foi enganado. É sentir-se enganado. Nós, o ano passado, trabalhamos com duas salas que não eram alfabetizadas. Então, de todos os lados houve estratégia para a gente conseguir, não só conseguir o índice, mas para melhorar mesmo que esses alunos se tornassem alfabetizados e nós conseguimos o índice e ficamos muito felizes. Vocês atingiram as metas. E atingimos as metas. Bom, se a regra é atingiu-se a meta ganha o bônus, a regra é, a regra diz. O que eu vejo do governador do estado de São Paulo é que nós tivemos um jogo, o jogo passou o primeiro tempo, no segundo tempo, ele anunciou vocês vão ganhar o bônus, vocês vão ganhar, vocês vão ganhar, vocês conseguiram a meta, divulgou o IDESP, nós conseguimos 120%, deputado, nós conseguimos. E quando terminou, nós subimos ao pódio, ele mudou. Vocês não vão ganhar medalha de ouro, vocês vão ganhar um ramalete. Dois e meio. Dois e meio. Olha, senhor governador, senhor secretário da educação, nós somos profissionais, um mínimo de respeito com a nossa pessoa, que somos profissionais de educação do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. E você não pode brincar com 2,5% de aumento, duas, são dois momentos, o nosso bônus é o nosso direito, não vamos falar em 2,5% de aumento, vamos falar do pagamento do nosso bônus, que é no dia de hoje. Esse é um compromisso com a educação, que dia 31 de março, o bônus integral, e não pela metade, como está falando o secretário, o bônus integral é nosso, é roubo do nosso dinheiro, nós não vamos admitir isso, e outra coisa é o nosso aumento salarial, o nosso bônus é o nosso bônus, outro assunto é o nosso aumento salarial, 2,5%, você escolhe um ou você escolhe outro, nós não estamos aqui para escolher, senhor governador, senhor secretário da educação, nós estamos aqui porque nós somos educadores e nós queremos o que o senhor prometeu, se está na lei que nós temos direito ao bônus, nós queremos o pagamento imediato e integral do nosso bônus, agora, o nosso reajuste, nós não vamos deixar de brigar, nós vamos continuar para o nosso aumento salarial, nós vamos, nós não somos a favor da política do bônus, mas só que não mude a regra agora, no dia que o senhor vai pagar, governador, que mude o ano que vem, por que o senhor não muda o ano que vem, secretário, por que tem que mudar agora, que o senhor entrou agora, muda as regras, agora que nós já ganhamos, nós já ganhamos o jogo e na hora da nossa recompensa, o que é que o senhor nos faz? Isso é um descaso conosco, com todo o profissional, estou falando aqui de readaptado, estou falando de professor, estou falando de todos os educadores do estado de São Paulo, senhor governador, e estamos sendo assistido aqui, até em Portugal, é uma vergonha, isso que o senhor está fazendo conosco, tirando o que é nosso direito, de todos os profissionais da educação, eu venho representar aqui, não só readaptados, mas de todos, o senhor dê a nós o que é nosso. Muito bem, professora Rose, professora Maria do Socorro, olha, professora Rose representou aqui, eu tenho certeza, a opinião de todos os profissionais da educação, de todas as entidades representativas do magistério estadual, tem todo o nosso apoio nessa luta, e o programa praticamente está se encerrando, e dizendo, você falou corretamente, o governo, já desde 2014, que não dá reajuste salarial, não cumpre a data base salarial, e agora deu esse calote, esse golpe em todos os profissionais da educação, que nós não vamos aceitar, eu entrei no Ministério Público já com uma representação, acionei o Tribunal de Contas já contra essa medida, nós vamos lutar até o fim para que esse compromisso seja firmado, logicamente, você disse muito bem, nós não somos a favor de política de bônus e gratificação, nós queremos incorporar o salário, mas são golpes, isso aí é o governo agiu de má fé, usando uma reivindicação histórica da categoria, que nós não vamos aceitar, mas olha, muito obrigado pela participação de vocês, e parabéns pela grande luta que vocês têm travado em defesa dos direitos e da dignidade de todos os profissionais da educação, readaptados, porque não é só dos professores, mas de todos os servidores, os agentes de organização, os gestores, e de outras secretarias também, parabéns, muito obrigado, muito obrigado também, deputado, nós agradecemos, muito obrigado. E aí